Um ex-agente penitenciário, ele foi preso na cidade de Jequitinhonha por se apresentar como policial penal, então significa que ele não era mais, né? É o que a lei chama de crime de falsidade ideológica prevista no Código Penal Brasileiro. Dependendo dos casos, vai cair até no estelionato, mas é falsidade ideológica mesmo. O Fantônio vai falar sobre isso. Aí, Fantônio, não era mais policial penal, tá apresentando como tal. Boa tarde pra você. Boa tarde, Antônio Comédio, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Antônio Comédio, esse cidadão, ele foi agente prisional, na época que tinha ainda agente prisional, mas ele foi desligado do sistema, afastado em 2017 do sistema prisional de Minas Gerais por problemas psicológicos. O problema é que ele ainda mantinha essa, ele sustentava essa tese que era policial penal, que é hoje a nova designação desses profissionais, como forma de conseguir a atividade de segurança. Ele fazia trabalhos na área de segurança. Então, a partir daí, essa informação chegou para a Polícia Civil, que fez a verificação, a informação de que, após o desligamento dele do sistema da Polícia Penal, ele não cumpriu algumas formalidades, como entrega de documentos, até farnamentos. Então, todos esses detalhes estão sendo investigados para confirmação, mas a questão é que ele utilizava esse álibi de ser policial penal para conseguir alguns serviços de segurança. E aí, ao descobrir isso, a polícia foi lá, conseguiu fazer o recolhimento dele, foi apresentado à Justiça para os procedimentos, e aí, Nicomédi, esse cidadão vai responder, conforme você disse aí, pelo crime de falsidade ideológica. Quanto à criatividade em Nicomédias. E, aproveitando, Nicomédias, aqui, rapidinho, feliz aniversário, governador Valadares. Mas você, você foi de uma astúcia, de uma rapidez aí, rapaz. Eu até imaginei que você tivesse esquecido. Você ama Valadares, você não ia esquecer, né, Pantone? Muito obrigado, viu, Pantone? Em nome de todos os valadarenses, sinta-se um deles. A gente te ama muito aqui em Valadares. Obrigado, viu, garoto? Quanto ao que ele relatou aí, o sujeito já foi de determinada categoria, que era agente penitenciário. Aí, continua se apresentando agora como policial penal. Não é? Não é. Responde crime, aparece no balão geral e embola a vida toda, né? Vai entender. E aí, vai entender. E aí, vai entender. E aí, vai entender. Obrigado.